Olá! Olá! Tudo bem? Tudo bom? Bem-vindos, pessoal, ao nosso novo vídeo! E antes de começarmos o vídeo, não esqueçam de nos dar um like! Então, pessoal, no vídeo de hoje, vamos falar sobre algo um pouco complicado porque, como você não percebeu, é um pouco complicado e vamos falar sobre o fato de que nós perdemos alguns amigos quando falamos com pessoas que gostamos de vocês Antes de começarmos a nossa relação, muito tempo atrás, eu lembro que nós falamos com muitas pessoas, sabe? Nós comunicamos muito, nós temos muitos amigos, sabe? Os amigos eram os amigos que dizem que eles não são meus amigos, mas eles são bons amigos, eles vão estar comigo por um tempo. Mas o que aconteceu? Eu lembro que todos os meus amigos são meus amigos, como duas pessoas, e eles estavam bem. E nesse momento, eu percebi que eles eram amigos para mim. Eles me aceitaram, eles me aceitaram, mesmo se eu não fosse tão comunicante como eu estava antes de começarmos a essa relação. Mas o que aconteceu? O problema veio quando colocamos no Facebook. Quando nós postamos no Facebook que nós estamos em um relacionamento, aquelas pessoas que nos conhecem, aquelas pessoas que nos conhecem, elas são muito bonitas com nós e tudo, desapareceram. Uma vez 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 uma vez. E eles, quando me e Thomas, nós percebemos que nós temos duas pessoas, três pessoas, uma pessoa, não sei. Mas muitas pessoas que nos conhecem, desapareceram. O que aconteceu, Thomas? A pessoa nos ama? 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 Eu acho. A pessoa是 mesmo, que alguns não os amados? Fico com uns com uma vez. Somos que a mulher nos ama? E outros? Quem nós não precisava dar eles muito tempo quanto nos amores antes. Mas, você sabe, quando você está em um relacionamento, você só tem uma vez para aquela pessoa. A pessoa, O meu jeito, essa pessoa aqui. Não sei, talvez seja muito complicado, mas me fez perceber quem é com mim e quem está com mim. Para mim, Eu tenho certeza de que as pessoas que desapareçam, elas possam ter um monte de filhos, ou algo assim Porque se a pessoa é sua amiga, elas estarão felizes, se você tiver um jovem, um jovem, ou seja, eles vão ficar com você Algumas pessoas desaparecem, porque elas desaparecem Há uma amizade que você vai ser uma amizade com aquela pessoa por um mês, dois meses, três meses, e depois a pessoa vai desaparecer A pessoa vai ter o que ela quer para você, e ela vai desaparecer, mas eu não sei O que eu e o Thomas falaram sobre isso, muitas pessoas desapareceram de sua vida, e a maioria das vezes eu acho que é porque eles gostaram, ou queriam algo com você Por exemplo, no meu caso, meu melhor amigo, eu lembro que quando eu disse que a nossa relação se tornou melhor No sentido de que nós fomos mais relacionados com os outros E é bom, sabe, porque você faz perceber quem está com você, quem não está com você Mas sim, esse é o que é o vídeo de hoje, certo? Sim, pequeno Guys, não se esqueça de nos dar um like, isso ajuda muito, ok? E nós temos o link do PayPal, então nós podemos donate o dinheiro para melhorar as coisas no nosso canal E nós temos o link do community no nosso canal no YouTube, então se você quiser, veja lá Nós já postamos duas fotos e vamos postar mais no vídeo Ok, galera? Obrigado por assistir E nos vemos no próximo vídeo Tchau! 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 Tchau!